Bom dia, você tá feliz? Bora então ler e comentar Gênesis capítulo 33. Quando Jacó olhou e viu que Isaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Isaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Isaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou Quem são estes? Jacó respondeu São os filhos que Deus concedeu a teu servo. Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Isaú perguntou O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Isaú Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu Não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Isaú acabou aceitando. Então disse Isaú Vamos seguir em frente, eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo. Eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças até que eu chegue ao meu senhor em seguir. Isaú sugeriu Permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou Mas pra quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Isaú voltou para se ir. Jacó, todavia, foi para o Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padarã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por cem peças de prata, comprou dos filhos de amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou Você viu, o hebraico tá fluente ainda. Tá maluco? Em 33.4, a atitude de Isaú foi completamente oposta àquilo que Jacó tava esperando. Jacó tava morrendo de medo, como a gente viu ontem, porque, né, Isaú queria matar Jacó quando Jacó enganou ele por duas vezes. Primeiro comprando a primogenitura e depois roubando a bênção dele. A bênção dele. Em 33.11, Jacó insiste para que Isaú aceite os seus presentes. E em 33.14, mesmo depois de toda essa recepção de Isaú, Jacó ainda tava esperto. Jacó ainda tava com o pé atrás ali. Então ele não aceita nem ir junto com Isaú e nem que alguns dos homens de Isaú ficassem ali pra acompanhar Jacó. Deus, obrigado por essa quarta-feira. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui com o Senhor, ouvindo mais a Tua Palavra, nos conectando mais com o Senhor, ouvindo mais aquilo que o Senhor tem pra nos dizer, aquilo que o Senhor tem pra nos anunciar, aquilo que o Senhor tem pra nos revelar acerca do Teu caráter, acerca de quem o Senhor é. Espírito Santo, dê-nos mais revelação de quem Jesus é. Por favor, Espírito Santo, nos revela Jesus. Espírito Santo, dê-nos mais revelação por meio da Palavra, dê-nos mais experiências e revela-nos cada vez mais a face de Cristo, a glória que existe na face de Cristo. Espírito Santo, revela-nos a verdade das Tuas Palavras, a Tua Escritura, nos batiza com a verdade, nos desperta para o conhecimento de quem Deus é. Que nós venhamos ser despertados, que nós venhamos perseguir a Sua Glória. E Espírito Santo, nós sabemos que ao perseguir a Sua Glória, encontraremos o Filho, e tudo que está no Pai, tudo que existe no Pai, também está no Filho. Espírito Santo, conduza-nos a um caminho de retidão, a um caminho de honestidade, a um caminho de fidelidade, a um caminho de obediência ao Senhor. Espírito Santo, leva-nos a cada vez mais próximo do Pai, dê-nos mais consciência da presença. Em nome de Jesus. Amém! Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero vocês amanhã, para nós lermos e comentarmos Gênesis capítulo 34. Seis horas, espero vocês. Falou! Tu me responde... E depois que eu me enganou ele por duas vezes. E depois que eu me enganou ele por duas vezes. E depois que eu me enganou ele por duas vezes. E depois que eu me enganou ele por duas vezes. E depois que eu me enganou ele por duas vezes. E depois que eu me enganou ele por duas vezes. E depois que eu me enganou ele por duas vezes. E depois que eu me enganou ele por duas vezes.